Bom dia pessoal, olha nós aqui na estrada, nós estamos em São Bernardo, na casa da tia da Cíntia Ela tem uma horta comunitária lá, gente, vou mostrar tudo pra vocês como que é A Marinha lá atrás, olha a Cíntia, hoje a Cíntia é minha motorista oficial, gente Estamos no Rodoanel, vou mostrar pra vocês o Rodoanel Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu estou na estrada e debaixo desse céu de chantilly eu estou indo para São Bernardo E vou mostrar pra vocês uma horta comunitária Gente, eu estou aqui com a Cleusa Ela cuida dessa horta fantástica, é uma horta comunitária Depois eu vou mostrar tudo pra vocês Eu vou pedir pra ela falar alguma coisa sobre essa horta, tá gente? Vamos lá Cleusa Então, aqui nós temos essa horta aqui há 22 anos É uma horta comunitária, assim, formada com sete componentes E a gente dividiu aqui os canteiros, né, pra ter uma boa separação, assim E aí, de cada verdura a gente tem um pouco, né Nós temos coentro, couve, hortelã, espinafre, cebolinha, almeirão De cada qual a gente planta um pouco Ô Cleusa, eu queria saber, a prefeitura ajuda no quê? A prefeitura ultimamente não está mais ajudando Porque antes eles forneciam os insumos, né Agora tem uns oito anos que eles não estão mais fornecendo Somente a água que eles estão ajudando Então, conforme ela falou A prefeitura só está fornecendo a água E, no caso, Cleusa, o que vocês precisam mais que se ajude aqui nessa horta? O que é mais necessário? A gente necessitava dos insumos E também a gente precisava de uma tela, né, que chama sombreiro, né Que, às vezes, quando vem aquela tempestade, estraga as plantas Se a gente conseguisse um sombrite Um sombrite, né, para a gente colocar pelo menos numa metade Era ótimo, né Então, gente, olha, eu vim aqui filmar porque é super legal A gente vê uma horta dessa no centro urbano É muito legal essa cultura Olha, está tudo lindo aqui Eu vou mostrar direitinho para vocês E, Cleusa, vocês vendem aqui? Vendem aqui E também as pessoas podem fazer o pedido e também a gente entrega E é tudo natural, né É orgânico Olha que legal, é produto orgânico Para quem curte, só usa produto orgânico Aqui é o melhor lugar para comprar Muito bem, cuidado E vamos dar um giro pela horta E a Cleusa vai mostrando com muito orgulho Os produtos produzidos Olha, gente, aqui atrás estão os insumos que eles usam para adubar as verduras A Cleusa vai contar como eles conseguem esses insumos Então, essa serragem aqui nós compramos E aquele ali nós conseguimos uma doação Aquele que é uma compostagem A gente compra com o resultado aqui da venda das hortaliças Como que foi decidido esse terreno aqui para fazer a horta? E vai contar de quem que é esse terreno, tá bom, gente? Prestem atenção Então, esse terreno foi doado pelo governo do estado E junto com a prefeitura e o clube de mãe Que era, num plano deles aqui, fazer uma praça Aí surgiu a ideia do clube de mãe Fazer uma horta comunitária para geração de renda Para as mães, né, que estavam desempregadas Ô Cleusa, eu vou perguntar um negócio para você se é verdade É verdade que esses apartamentos aí estão no nome das mulheres? Esses apartamentos foram feitos para as mulheres Em nome das mulheres Gente, isso é muito bacana Aí mostra o poder de decisão das mulheres O apartamento está nos nomes das mulheres E elas tomaram a decisão de ser uma horta aqui Para ter renda para as mulheres Gente, isso é muito bacana São as mulheres tomando a frente, hein? Então, gente, eu vou fazer outra pergunta para a Cleusa Hoje nós vamos perguntar tudo para ela Cleusa, eu quero saber como que é feita a divisão da renda aqui Como que vocês fazem isso? Então, no início a gente fazia, eram as 20 Dividido aqui para 20 pessoas, 20 famílias E a gente fazia as vendas e dividia o dinheiro E com a sobra que sobrava, que a gente comprava os insumos, né E o que sobrava a gente dividia Mas aí ficou assim, as pessoas achando um pouco trabalhoso Foi afastando E os que ficaram, aí nós formamos uma equipe de sete famílias Que trabalham aqui agora E aí dividimos os canteiros para ficar tranquilo, né? Cada qual no seu E cada qual tem sua venda, o seu lucro E só os insumos que a gente divide, né? Porque não tem como, né? A gente pede mil reais, aí a gente divide para os sete componentes O que eu gosto, é claro, né? A acessibilidade que eu consegui rodar aqui, gente Olha, eu consegui andar, o que é que é planinho Vou circular tudo aqui, eu pude andar Isso para mim não tem preço Visitar uma horta dessa urbana e poder circular aqui Pensem bem, parece que não é nada Mas para nós que não podemos andar é tudo, gente Tem acessibilidade até para mim aqui Ai, que delícia! Olha aqui, gente! Ai, hortelã! Que cheiro maravilhoso! Ai, a Cleusa que me deu Ai, que delícia! Então, para fazer um chazinho com leite, né? Ai, muito bom! É preciso acreditar nas possibilidades Eu achei incrível essa horta O poder de decisão das mulheres E do governo, há 22 anos atrás Colocar sob a responsabilidade das mulheres A cuidar dos apartamentos e dessa horta comunitária Achei incrível, gente! Por isso eu digo, não desista nunca dos sonhos A possibilidade existe E temos que agarrar quando ela passar por perto Vou ir atrás dela, né? E lá vou eu com a Creusa Passear entre as verduras Gente, e ela colheu umas abobrinhas E me deu abobrinha Delícia sem agrotóxico Puro e plantado com amor Isso não tem preço Olha que coisa linda! Gente do céu! Olha eu enchendo a minha cesta Com as verduras e legumes Lá da Creusa E a Maria Helena acompanhando tudo Olha aqui o que eu ganhei E a ameixa Isso aqui é lembrança da infância Gente, como eu já subi em pé de ameixa Pra comer ameixa Ai, que delícia! Verduras, cheiro verde, tempero Olha o alecrim, que lindo Tudo orgânico, purinho E a Creusa atendendo os clientes dela Todos vão buscar as verduras lá, gente Ela é muito bonita Olha, olha gente Minha neta até brincou de vendedora de flores, gente Muito legal esse contato Que as crianças podem ter com a natureza Olha lá que bacana Ver como é plantado, como se colhe É importante as crianças se conscientizarem Da importância do alimento puro e orgânico E ver, né, da onde vem Então, né, gente Como a Cris tava falando Que os apartamentos estão no nome das mulheres Eu quero saber como que vocês chegaram Como que vocês vieram morar nesses apartamentos Então, foi pelo CDHU, né Que tira as pessoas da área de risco E eu tinha... Eu morava numa comunidade E foi sorteada Pra um apartamento aqui Que sai no nome da mulher E você gosta de morar aqui? Ah, eu amo Eu já era apaixonada aqui pelo Celeta E aí foi sorteada melhor ainda, né Amo, Celeta Gente, muito obrigada Se você ficou até aqui assistindo esse vídeo Gratidão As mulheres estão de parabéns Pelo trabalho que elas fazem aqui Pela dedicação Assistam esse vídeo Passem pra frente, tá? Um beijo grande pra todos Galera, não se esqueçam Se inscrevam no canal E se me sigam no Instagram ArrobaJonaBergamaschi E nós vamos embora Com a certeza que existe Inúmeras possibilidades por aí Obrigada por assistir E até o próximo, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau